O ataque de cobras afetam principalmente pessoas que vivem em áreas rurais e também animais da fazenda. O impacto do ataque de cobras nessas comunidades rurais pode ser grande com a perda de animais mortos, principalmente o gado. Existem dois tipos de cobras que podem atacar o gado. As venenosas que picam o que se aproxima delas e as grandes cobras que matam o gado para comer. Sobre as cobras venenosas, o perigo está na potência de uma picada que depende da quantidade de veneno injetada e do tipo de toxina. A maioria das picadas é na parte inferior das pernas. Segundo estudos, cerca de 47% do gado que é atacado por cobras venenosas não conseguem sobreviver. A incidência de bovinos picadas por cobra é alta no Brasil. Espécies como jararaca, cascavel e a temida coral são mortais para os seres humanos e, claro, para os bovinos também. No Brasil, as grandes cobras como as sucuris são as que causam mais problemas quando entram em fazendas, porque elas atacam muitos animais. Na região norte e centro-oeste existem enormes fazendas com grandes rebanhos bovinos e, nessa região, também é onde vive uma grande população de sucuris. A sucuris, também conhecida como anaconda, é considerada a maior cobra brasileira. É uma das maiores espécies de cobras do mundo. As cobras atacam os rebanhos, trazendo grandes prejuízos e é por isso que os fazendeiros odeiam as cobras. As sucuris passam boa parte do tempo na água. Quando os bovinos vão tomar água, elas acabam atacando esses animais como, em muitos casos, já registrados na internet. Nesse vídeo, tem um bezerro que parece normal dentro d'água, mas quando ele tenta se mexer, a sucuris se revela e começa a se enrolar ainda mais no bovino. Percebe-se o tamanho assustador da sucuri. Em outro vídeo, na região oeste do Paraná, uma cobra sucuri ataca o animal que foi beber água. A cobra se enrola no animal e pega ele pelo pescoço. Imobilizado, o bovino não tem como escapar. Os momentos de tensão foram gravados pelos peões que estavam no local. No vídeo, percebe-se a força dessa cobra. Por sorte, a sucuri se assusta com o pessoal. Com isso, o boi aproveita para escapar e se safar do abraço mortal da sucuri gigante. Depois, a cobra entra de volta na água. As pessoas no local não interferiram na lei da natureza e, muito menos, mataram a cobra. Nesse vídeo, temos uma vaca sendo atacada por uma gigantesca anaconda. Assustada com a presença das pessoas, a cobra solta a vaca lentamente, libertando o bovino. Um dos homens tenta segurar a gigantesca sucuri. As pessoas presentes no local trabalharam em equipe e retiraram a cobra gigante da região para evitar que ela voltasse para o lago e atacasse mais animais da propriedade. Um vídeo viral mostra uma sucuri atacando um bezerro em uma fazenda no Mato Grosso. Ainda dentro do curral, o bezerro tenta correr para se livrar da cobra que está grudada em seu pescoço. A força do bezerro é pequena, mas ainda assim consegue arrastar a cobra por alguns metros. As imagens são fortes e mostram o sufoco do bezerro. Um lavrador de Serrinha, Bahia, foi apartar o gado quando, no meio do caminho, foi surpreendido por uma sucuri enorme enrolada em sua vaca, esmagando seu corpo para engolir. Com um pedaço de pau, conseguiu salvar sua vaca desenrolando a cobra. O lavrador, que se chama Adriano Oliveira, salvou sua vaca e teve uma atitude ecológica de deixar a cobra ir embora para a natureza sem a machucar. Mas antes, Adriano não perdeu tempo e tirou uma foto para não parecer história furada. Nas imagens, percebe-se o tamanho assustador da cobra. Felizmente, ela não teve muito sucesso. A sucuri iria matar a vaca por asfixia, pois essa é a forma com que cobras dessa espécie devoram suas presas. Para comer um bezerro, essas serpentes têm um enorme trabalho. Elas precisam sufocar a presa até a morte e usar uma série de armas anatômicas para conseguir engolir um animal tão grande. Dependendo do tamanho da presa, a cobra fica depois semanas sem se alimentar. Em alguns casos, ela pode até morrer em função das dimensões do animal. Apesar de milhares de mortes de pessoas serem documentadas todos os anos, as cobras são predadoras de nível médio. Elas ajudam a alimentar outros animais e a conectar os elos da cadeia alimentar. Mas os principais problemas das cobras atualmente são os humanos, principalmente as pessoas que trabalham no campo e as matam todas as vezes que eles encontram. Apesar de algumas pessoas acharem que todas as cobras devem ser mortas, no entanto, isso não é bem assim. Ter cobras em torno de sua fazenda pode parecer preocupante e assustador, especialmente para seus trabalhadores e familiares, ou até mesmo para animais. Mas acredite, as cobras são benéficas à fazenda. Sua dieta de ratos, camundongos, insetos como pulgões, besouros e lesmas as tornam melhores do que qualquer pesticida. As cobras ajudam a manter as espécies invasoras e a superpopulação sob controle. Sem as cobras, o número dessas espécies pode ficar fora de controle. Comente o que você faria se encontrasse uma situação dessas. E obrigado por assistir!